Dá-me, Senhor, que me conhece Que levanta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que a mim se ache sorte Então, usa-me, Senhor Você pode colocar a mão no seu coração e cantar isso E os amigos, como um farol que brilha a noite Só quero que você visite, Senhor Me fecha aqui, acerto ao ver o que eu quero ser Que levanta o meu coração e cantar isso Que levanta o meu coração e cantar isso Que levanta o meu coração e cantar isso Senhor, me ajuda Só que Jesus me abençoe Que eu sinto silêncio Escolhido não tem direito de escolha Escolhido não tem direito de escolha Que levanta o meu coração e cantar isso 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 Oh, look at this. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.